Gente, eu tô aqui só pra te agradecer. Principalmente a você que curte o programa Arte Brasil, que tem vindo aqui no YouTube só pra ver a gente. Que legal! Os professores ficam muito felizes e todos nós estamos, a equipe do Arte Brasil, quem faz o programa e quem assiste. Porque olha só o presente que nós ganhamos. Atingimos mais de 100 mil inscritos aqui em nosso canal. Gente, isso é uma vitória muito grande. E essa vitória você faz parte. É isso mesmo. Que bom que você tem vindo aqui buscar ou rever as aulas que a gente apresenta no programa Arte Brasil. Às vezes rever um outro artesanato. Ah, eu queria rever aquela aula. É aqui que você encontra. Os programas que vão ao ar ficam disponíveis aqui no YouTube também. Além disso, toda segunda-feira tem dica nova pra você aprender mais e mais sobre artesanato. E a gente sempre tá preparando mais e mais novidades também. E pra saber dessas novidades, você tem que se inscrever. Você que ainda não se inscreveu, hein? Inscrever aqui em nosso canal para rever e ver tudo isso. E olha, muito obrigada mesmo. Porque isso aqui, esse sonho só foi possível porque você faz parte dele. Agora nós temos uma outra meta, hein? Olha só. Que tal atingirmos aí um milhão? Espalha a notícia. Fala do Arte Brasil pros seus amigos, pras suas amigas. Fala pro pessoal vir aqui em nosso canal, se inscrever. Porque, quem sabe, a gente logo, logo traz aqui um milhão de inscritos. Beijo pra você. Obrigada mais uma vez. E olha, esse aqui é um grande presente. Valeu, obrigada.